O caso de hoje se passa no Paraná, em 2011, onde uma menina de 15 anos teve seu destino interrompido após uma briga no colégio com outras adolescentes envolvidas. Tudo segundo relatos de quem conhecia as envolvidas motivado por implicância sem sentido ou inveja. Uma história que começou como uma discussão boba entre adolescentes, mas terminou de um modo inesperado e trágico. O roteiro desse vídeo é baseado em matérias sobre o assunto, tudo já foi publicado antes em meio a notícias. Não temos a intenção aqui de chocar os espectadores ou desrespeitar a vítima e seus familiares. Desde já pedimos que você se inscreva no canal e mostre o nosso conteúdo para mais alguém que você ache que vai gostar de conhecer os casos que postamos aqui. Se possível, também nos siga nas nossas redes sociais. Hoje vamos conhecer o caso Jéssica Borodiak. Antes de começar a história é importante que eu peça para vocês que por favor não procurem os envolvidos do caso. Não provoquem, não xinguem, porque isso pode acabar atrapalhando o nosso trabalho e fora o fato de que vocês podem acabar descontando algo em alguém que nada tem a ver com a história. Nós não contamos o caso para que as pessoas sejam julgadas, até porque a polícia já fez isso e nós queremos somente expor o que aconteceu, contar uma história. E não causar comoção do público para buscar justiça com as próprias mãos. E existem menores de idade envolvidos nessa história que terão seus nomes completamente trocados. Como eu falei, essa história se passa em 2011 e foi uma história relatada localmente, mas não chegou a ser um caso nacionalmente explorado pela mídia. Nós chegamos até tudo isso, inclusive atendendo a pedidos nos comentários e fazendo a pesquisa sobre o caso, o que você encontra realmente são coisas publicadas em sites que atendem especificamente ao estado onde tudo aconteceu. Mesmo assim, não são tantas informações detalhadas, tudo relatado é bem geral sobre o caso e foi necessário colher alguns pontos específicos em cada uma das matérias para poder montar meio que um quebra-cabeça da história toda. Ainda mais por ser tudo acontecido em sua maioria com adolescentes, com nomes e identidades não reveladas, o que acaba também fazendo com que os jornalistas muitas vezes não tenham acesso a tantas informações detalhadas sobre o caso. Primeiramente falando sobre o local onde tudo aconteceu, Guarapuava é um município do Paraná com cerca de 160 mil habitantes na época dos fatos, hoje tem mais de 180 mil, é o maior município por área do Paraná e tem muitas escolas municipais e também estaduais. Pelo menos são as informações publicadas sobre a cidade, apesar de que no Google quando você procura para fazer um tour virtual pelo local, as fotos são bem antigas e muitas regiões ainda não tem nada construído. Mas foi em uma dessas escolas mais especificamente no colégio estadual professora Leny Marlene Jacob que tudo aconteceu e foi onde estudou Jessica Borodiak dos Santos, descrita em uma página que faz homenagem a ela como uma garota meiga, bonita, responsável, amorosa e cheia de sonhos, com projetos para se tornar uma mulher de sucesso. Quando você faz a busca pelo nome dela, você percebe que ela também era aparentemente bastante vaidosa, que gostava de tirar bastante fotos, apesar de que na época as redes sociais eram menos usadas. A beleza da Jessica, admirada por muitos, em algumas matérias é apontada inclusive como um dos pontos que teria dado início a discussões com outras garotas na escola. Pequenas desavenças Coisas assim acontecem bastante em colégios, eu creio que todo mundo já presenciou ou ficou sabendo de uma história assim parecida, onde uma menina simplesmente não vai com a cara da outra, ou sem motivo algum aparente, um grupo de adolescentes não gosta de outros, creio eu que ainda aconteça coisas assim hoje em dia. Mas enfim, a adolescência é uma época em que pequenas coisas, discussões banais podem se tornar coisas maiores e acabarem saindo do controle por diversos motivos. A Jessica tinha problemas na escola com pelo menos mais duas meninas, segundo matérias que contam o caso. Como elas são menores de idade, elas não tiveram seus nomes revelados, mas vamos chamar essas garotas de Gabi e Jaque. E é aqui que entram algumas coisas que são meio contraditórias de acordo com as partes que contam. Obviamente, cada lado da discussão acaba apontando o outro lado como culpado por essas desavenças entre as meninas. Lendo as matérias sobre tudo isso, você acaba se deparando com quais seriam os motivos do início das brigas, contados por exemplo a partir da Gabi e da Jaque, que dizem que tudo começou com a Jessica sempre as olhando com desdém, sendo metida e se achando superior às outras meninas. Isso teria causado pequenas discussões até que foram evoluindo para insultos. Elas contam que em determinado momento a Jessica chegou a criticar inclusive o modo como elas usavam os cabelos. Mais detalhadamente sobre um dia em que uma delas pelo menos estava de trança e a Jessica teria dito que se ela gosta de trança, ela deveria pelo menos aprender a fazer direito. Existe outro ponto na discussão onde essas mesmas meninas acusam a Jessica de em determinado encontro por acaso no banheiro da escola, a Jessica teria chamado uma das duas de seca, querendo assim inferiorizar o corpo da menina e tentando baixar a sua autoestima. Esses são os que foram relatados, mas outros alunos afirmam que em vários momentos ficava claro que elas não se davam bem, que quanto mais afastadas elas estivessem seria melhor. Por outro lado, quem era mais próximo da Jessica conta uma história diferente, que em nenhum momento a Jessica agia como as meninas contam, que não existia nada disso de ela ser metida ou inferiorizar nenhuma outra aluna. Na verdade eles achavam isso porque a Jessica na verdade não conversava com essas meninas, mas só porque elas não foram próximas. Aliado a isso, a beleza da Jessica chamava muito a atenção tanto das meninas quanto dos garotos e isso causou aí um certo ciúmes pela atenção que ela atraía e também inveja por ela ser como ela era. Ou seja, a Jessica simplesmente teria se tornado vítima de alguém que não gostava de como a menina era fisicamente ou de como a sua beleza atraía as pessoas, coisas nesse sentido. Existem ainda relatos de um dos advogados envolvidos na história que diz, abre aspas, a briga aconteceu por causa de uma discussão pelo modo de se vestir, pelo jeito do cabelo, essas coisas de adolescentes. Fecha aspas. A única coisa consistente entre todas as alegações, independente do lado, é que a rixa entre elas não era uma coisa recente. Outro ponto que devemos levantar é que apesar de ser algo sempre relacionado com a aparência, também independente do lado, em nenhum momento envolveu ciúmes de namorado ou briga por causa de garotos. Isso é importante dizer porque as primeiras matérias que surgiram sobre o caso davam a entender isso até que saíram algumas publicações explicando melhor que isso não era verdade. Tanto que nem as meninas, Gabi e a Jaque, nem a Jessica, aparentemente namoravam na época. A Jessica na verdade se relacionava à distância com um garoto que morava a cerca de 500 km da cidade dela e inclusive é uma história que chamou a atenção posteriormente e nós vamos comentar de um modo geral sobre esse relacionamento. Voltando aos fatos, no dia 29 de novembro de 2011, haveria aula normalmente no turno da noite, que é quando aconteceu a tragédia. Nesse dia, alguns alunos contam que as brigas entre as meninas estavam cada vez mais evidentes e elas cada vez mais com isso incomodando seu dia a dia. Tanto que nessa data, a Gabi e a Jaque foram até a porta da sala de aula da Jessica e fizeram algumas ameaças contra ela. A típica história que deixa no ar a ideia de que na saída da aula haveria algum acerto de contas. no portão da escola. Mais uma vez, infelizmente, um tipo de história que eu acredito que quase todo mundo já tenha tomado conhecimento ou presenciado algo acontecendo assim onde estuda ou onde estudou. Mas apesar dessas ameaças, a Jessica não teria levado isso muito a sério. Eu não sei o quanto era grande essa briga entre elas na visão da Jessica, afinal, se pra ela era uma bobagem, esse poderia ser um motivo pra ela não levar aquilo a sério. Mas se sabe que não era a primeira vez que ela era ameaçada. Tanto que no dia anterior, ela havia comunicado à diretora da escola sobre ameaças que vinha recebendo das mesmas meninas. Só que não se sabe o porquê daquele dia ter ocorrido outra ameaça. Ou pelo menos os sites que publicaram sobre o caso não especificaram. Não existe informação também sobre o que teria acontecido especificamente para fazer as meninas irem até lá na porta da sala de aula ameaçarem a Jessica. Mesmo com a Jessica supostamente não levando essa história a sério, uma das meninas que estudava na sala da Jessica teria dito que aquele dia não haveria pra elas a última aula e que a Jessica tinha combinado com amigas uma briga na saideira, como eles chamam, do colégio. A Gabi que já estaria levando toda essa briga muito a sério, desde as discussões até a ameaça na porta da sala, durante aquele dia no colégio, pra ela já estava claro que haveria sim um acerto de contas na saída da aula. E a Jack estava ciente disso também. Tanto que a Gabi começou a pensar em uma possível ajuda que ela poderia precisar no momento da briga. Em nenhum momento, em nenhuma matéria, cita se a Jessica andava ou não em algum grupo de alunos que poderia supostamente defender de uma briga. Mas a Gabi, de alguma forma, temia isso. Tanto que ela chamou ajuda. Ela fez contato com a namorada do irmão dela na época, uma menina que tinha 17 anos, que também não teve o nome revelado, mas que nós vamos chamar de Nicole, e ela iria com o irmão da Gabi, que se chama Altevir. Não se descreve como foi feito esse contato, que tipo de coisa ela disse pra Nicole, pra ajudá-la nessa briga, se a Nicole já conhecia a Jessica, se tinha alguma desavença com ela antes. O fato é que, de acordo com as notícias, na noite de 29 de novembro de 2011, a classe da Jessica, como não tinha a última aula, estava saindo da escola por volta das 22h15. Nesse ponto, a Nicole e o Altevir já estavam na saída esperando a Gabi e a Jack pra aquela suposta briga. Logo após o sinal da saída, a Gabi e a Jack teriam sido surpreendidas por Jessica, que estava acompanhada de uma amiga, e ainda diz que a Jessica agarrou a Gabi pelos cabelos, empurrando-a pra trás. Nisso, uma briga teve início, e quando isso acontece, em escola já se forma um tumulto em volta. A Gabi e a Jack davam socos, chutes e puxões de cabelo na Jessica. Mas há outra versão de como essa briga começou, que foi contada por uma amiga da Jessica que estava com ela no momento. Essa menina nós vamos chamar de Karen, e a versão dela bate com a versão de um funcionário da escola, o inspetor de alunos. A Karen confirma que só a sala dela não teria a última aula, e assim que a Jessica e ela saíram, a Gabi e a Jack pularam a grade pra fora da escola, já indo em direção a Jessica pra iniciar a briga, e teve início uma discussão e formou-se o tumulto. O inspetor de alunos diz que nessa noite, um pouco antes dele abrir o portão da escola pra saída desses alunos, ele realmente viu a Jack e a Gabi penduradas na grade do portão, ocasião em que elas disseram uma pra outra, abre aspas, olha, é as meninas, vamos pegar elas, fecha aspas. De qualquer modo, depois do tumulto iniciado, que foi questão de pouquíssimos minutos, a Nicole, que tinha sido chamada pela Gabi, que estava lá na frente esperando com o namorado, se aproximou e bateu no peito da Jessica. As pessoas até então acharam que o que aconteceu ali foi um murro que acertou a menina. Nesse momento, a Jessica teria tentado correr pra dentro da escola, mas o portão já estava fechado e ela não teve onde se esconder. A Nicole então teria se aproximado mais uma vez da Jessica e deu uma facada no abdômen dela. Nesse ponto, o irmão da Gabi não deixava ninguém se aproximar pra tentar defender a Jessica, a Karen inclusive tentou ajudar, mas foi impedida também. A Nicole então pegou a mochila que estava no chão e antes de correr gritou, corre. A Gabi perguntou por quê e ela respondeu, corre, porque eu furei ela. Posteriormente descobriu-se que os dois golpes da Nicole na Jessica foram facadas. O inspetor do colégio chegou pra separar a briga, empurrou as meninas na tentativa de livrar a Jessica e as três meninas e o rapaz foram embora. E aí o inspetor percebeu que a Jessica tinha tomado pelo menos dois golpes de algum objeto cortante. A Jessica ficou caída no chão. Segundo a família, as pessoas que estavam ali chamaram o resgate. A diretora da escola sugere que tomou todas as providências, porém a família nega, tanto pela parte da população ter chamado a ambulância, quanto a não ter ali nenhuma equipe da polícia no local, conforme a diretora afirma que teve. A diretora diz que teria ali uma patrulha da polícia escolar, mas a família diz que não. A família ainda diz que ficou sabendo do acontecido quando foi buscar a menina na escola e se deparou com essa situação desesperadora e que as pessoas ao redor haviam dito que a Jessica estava aguardando ali algum atendimento médico por pelo menos 20 minutos até ser atendida por uma equipe de emergência. Mas infelizmente ela não resistiu aos ferimentos e faleceu. A Nicole e o namorado fugiram de moto e a polícia foi então até a casa da Gabi e da Jack. Mais uma delas não tinha ido para casa ainda e a outra, enquanto os policiais falavam com a sua família, ela fugiu pelas portas dos fundos. Provavelmente tentando fugir aí pelo menos da situação de flagrante, tendo em vista que dias depois, tanto a Gabi quanto a Jack se apresentaram na delegacia para falar sobre o caso. Quando ouvidas, elas disseram que o intuito ali era apenas assustar a Jessica e que elas não imaginavam que a Nicole levaria uma faca, que aquilo foi uma surpresa inclusive para elas e até para o irmão da Gabi. De qualquer modo, elas foram encaminhadas para o educandário, que seria na época o equivalente a ir à fundação casa, seria uma unidade em Curitiba, já que muitos protestos aconteceram em decorrência desse caso e muitas pessoas queriam fazer justiça com as próprias mãos. Centenas de pessoas emocionadas compareceram ao velório da Jessica, o pai da garota recebia conforto de muitos amigos, enquanto a mãe dela estava ao lado do caixão muito abalada. Enquanto isso, o casal Nicole e Altever continuavam foragidos e só se apresentaram uma semana praticamente depois e a Nicole realmente assumiu que apenas ela teria desferido os golpes de faca contra a Jessica. Ela ainda relatou que entrou na briga para defender a sua cunhada Gabi que estava supostamente sendo ameaçada pela Jessica. Ela ainda conta que levou a faca e realmente nenhuma das outras pessoas sabia que ela estava armada e a única contribuição do seu namorado foi ajudar na fuga, que em nenhum momento ele se envolveu na briga de fato. A Nicole também foi direcionada ao educandário e o Altever foi levado para o 14º Distrito Policial. Ele ficou detido por dois anos e meio, porém em abril de 2014 ele foi absolvido das investigações. A Gabi e a Jaque que até então estavam em um educandário em Curitiba ficaram lá por pelo menos um ano e meio e depois disso ganharam liberdade assistida. E a Nicole apontada como autora dos golpes que mataram Jessica foi levada para um educandário em Foz do Iguaçu e após um ano e meio também ganhou liberdade assistida. Obviamente a família achou que a pena foi muito branda, o pai da Jessica deu uma entrevista onde ele classificou como injusta a decisão do júri de absolver o Altever, ainda mais porque ele disse que soube que o rapaz estava com uma arma na cintura e impediu que socorressem a Jessica, intimidou qualquer um que tentou se aproximar para interromper a briga. Então, para o pai, ele é no mínimo cúmplice. Essas foram as últimas informações que eu achei sobre o caso, as mais recentes que são de abril de 2014. Existem informações de que ainda cabia recurso nas duas partes, quanto de acusação quanto de defesa, mas eu não consegui localizar nenhuma alteração das penas, nada depois disso. Existe ainda um fato que acabou causando muita comoção nessa história toda, que foi um vídeo publicado por um garoto que era conhecido pelo apelido de Fiapinho, esse era o menino com quem a Jessica se comunicava à distância, ela havia o conhecido em setembro de 2010 e eles se comunicavam por MSN e tinham marcado um encontro para passarem um dia juntos que ocorreria em 16 de dezembro de 2011. Porém, duas semanas antes, ela morreu. O garoto fez um vídeo sobre a sua história com ela e esse vídeo chegou até a viralizar na época, eu lembro de tê-lo visto e nunca imaginei que anos depois eu faria um vídeo sobre a origem daquele vídeo. Eu vou deixar o link fixado nos comentários para que vocês também vejam se quiserem. Comenta aqui embaixo se você conhecia esse caso, se você mora na região, como foi a repercussão de tudo isso, como ficou a escola depois disso, eu creio que ela tenha mudado até de endereço, se eu não me engano. Conte algum detalhe que eu deixei passar. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só e até mais. Obrigado por assistir.